Vou falar um pouco sobre o equipamento aqui, cistoscópio, tá? Bom, o cistoscópio é utilizado em procedimentos como retirada de duplo J, cistoscopia, passagem de duplo J e cistolitotripsia, quando o cálculo se encontra na bexiga. Como vocês podem ver, ele é um equipamento mais curto, portanto o alcance dele é só até a bexiga. Vou falar um pouco sobre cada parte aqui do equipamento, tá? Essa é uma ótica, uma ótica de urologia, tá? Ela é chamada de ótica de 30 graus, tá? 30 graus por conta desse ângulo que tem aqui na ponta da ótica, tá? Quando é uma ótica que ela tem um corte reto, é chamada de ótica de 0 grau. No caso, a angulação aqui dessa ótica é de 30 graus, ok? Aqui é onde se encaixa o cabeçote da câmera e aqui é onde se encaixa a fibra de luz, tá? Ela é rosqueada. Essa é a ponte de trabalho, tá? A ponte de trabalho é bem parecida com a do ureteroscópio. É um pouco mais simples, tá? Só tem duas conexões. Aqui é a entrada da ótica, né? E aqui é essa entrada onde tem essa válvula também de controle, é onde coloca a pinça de retirada do duplo J. E ela tem também aqui essa trava, tá? Depois eu vou montar e vou mostrar como que funciona aqui pra montar o cistoscópio. Essa é a camisa do cistoscópio, tá? Essa é a parte que vai ficar externa e que vai passar ali pela uretra do paciente. No caso, ela tem uma medida de 22, tá? Aqui não vai dar pra enxergar porque até já tá bem apagado, tá? E existem cistoscópios de outras medidas. Tem mais fino, de 17. Tem mais grosso, de 24. Então, aqui ou vai ser encaixado a ponte de trabalho e a ótica. Ou, em alguns casos, quando o paciente tem a uretra muito estreita, é encaixado dentro ali da camisa, essa parte aqui, que se chama obturador. Ou, mandril, tá? Tem esses dois nomes. Ela vai encaixada aqui na camisa dessa maneira. Tem um pino aqui que fica pra cima, tá? Aqui, as torneirinhas da camisa pra cima também. Então, vai se encaixar. E aqui, ele vai fazer a rotação e vai ficar travado, ok? Dessa maneira, o mandril vai completar aqui a parte que falta na camisa e vai facilitar a entrar na uretra do paciente. Bom, e aqui, essas torneirinhas, assim como o ureteroscópio, é onde vai ser a entrada da irrigação, né? Do soro fisiológico. E, do outro lado aqui, fecha pra que o soro seja direcionado pra saída do equipamento. Esse equipamento vai encher a bexiga de soro, o que vai facilitar a visualização, né? E o cirurgião vai controlando a saída da irrigação pela ponte de trabalho aqui, né? Abrindo ou fechando aqui, pra ele manter a bexiga mais cheia ou mais vazia de acordo com a necessidade do procedimento. Por exemplo, aqui na retirada de duplo J, tá? Essa é a pinça que vai passar pela ponte de trabalho. Você vai perceber que aqui na ponta, né? Ela tem alguns dentes e ela é, por dentro, ela é ovalada, né? Ela é abaulada. Então, ela serve tanto, essa pinça aqui, ela serve tanto pra retirada do duplo J como pra fazer uma biópsia do tecido da bexiga. Em alguns casos, vai entrar lá na bexiga e vai pinçar ali o tecido pra fazer a biópsia, pra saber se tem alguma... Caso tenha alguma lesão, se é um tumor ou se não é. Então, agora aqui eu vou montar o cistoscópio. Eu vou tirar o mandril aqui que eu havia colocado, tá? Eu inicio montando da seguinte maneira. Primeiro aqui pela ótica, com o encaixe da fibra de luz pra cima. Depois eu vou colocar a ponte de trabalho com a parte da borrachinha aqui pra baixo. Aqui em cima que é o encaixe da ótica. Encaixou, vai ter aqui essa... essa trava. Vai girar e ela vai ficar presa. Depois de encaixada aqui a ponte de trabalho, eu vou colocar a camisa, tá? Então, a mesma orientação aqui do encaixe da fibra de luz e prestar atenção as torneirinhas estarem pra cima, certo? Então, eu vou colocar aqui o encaixe. Inicialmente, ele tem que estar aqui pra cima, tá? que vai encaixar direitinho aqui, ó. Vou tentar mostrar. E encaixando, vai girar ele aqui pra direita e pronto, ó. Tá presinho. No caso da retirada de duplo J, Tem alguns médicos que já preferem que você entregue o equipamento já com a pinça inserida aqui na ponte de trabalho. Então, vai entregar pra ele dessa maneira. E ele ajusta na hora. Aqui. Ele ajusta na hora de inserir o equipamento na uretra da paciente. E tem alguns médicos que vão preferir que você entregue ele sem a pinça, tá? Com a torneirinha aqui fechada porque senão vai vazar soro por aqui. Lembrando que o equipamento em qualquer procedimento ele vai estar estéreo. Então, você vai estar manuseando ele com luva. Em alguns hospitais ele vai ser esterilizado na autoclave. Também pode ser esterilizado na esterrar. E em alguns casos também ácido peracético. Terminou o procedimento. A lavagem dele é bem simples. Vai desmontar aqui todas as peças. Na ponte de trabalho aqui vamos retirar a borrachinha pra lavar melhor. Então, vai ensaboar ele todo assim como na pinça tridente nessa pinça de biópsia de retirada também vamos pinçar aqui a esponja com o de germante próprio do CME pra limpar a pinça por inteiro. Dentro da camisa vai ser jogado o de germante também lavado com água fazendo esse processo algumas vezes verificar sempre se as torneirinhas estão abertas pra lavagem passar por todo o aparelho. Na ponte de trabalho a mesma coisa jogar o sabão dentro aqui dos dois orifícios a ótica também lavando com cuidado aqui na frente sem escova apenas esponja normal secar bem o equipamento e ele já está pronto pra ser esterilizado de novo. No caso dele ser usado pra passagem de duplo J a primeira coisa que vai ser aberta vai ser o duplo J por conta do empurrador o empurrador do duplo J é inserido aqui porque ele vai sair aqui pra fora da ótica ele vai usar como um guia pro fio pro médico poder passar o fio através do meato como a a ponte de trabalho aqui por onde ele passa o fio guia é muito largo então ele fica sem firmeza pra poder mirar no meato então o empurrador do duplo J vai servir pra dar essa firmeza e e passar o fio guia com mais facilidade então o empurrador vai ficar aqui vai passar o fio guia após passar o fio guia que prendeu é o paciente vai passar também pode ser passado o duplo J por dentro do fio guia e por dentro do equipamento tá no caso desse cistoscópio que ele é número 22 ou seja ele é mais grosso então passa tanto o fio guia como o fio guia e o duplo J aqui por dentro facilita bastante aí o procedimento e no caso de cistolitotripsia a fibra laser também vai passar por aqui uma coisa que é interessante dizer sobre esses procedimentos com o cistoscópio é que em todos eles ao ser introduzido o aparelho na uretra é colocado na ponta do aparelho e também na uretra é a xilocaína geleia que ela serve para fazer uma anestesia local ali na uretra e também ajuda para a entrada do aparelho como ela é em formato de geleia então o aparelho fica lubrificado para ser introduzido no paciente no caso de procedimento simples como cistoscopia ou retirado de duplo jota em alguns casos até biópsia do tecido da bexiga quando o paciente é mulher apenas anestesia local em muitos casos já é suficiente então vai fazer só esse anestésico local a paciente faz o procedimento numa boa agora quando o paciente é homem na maior parte dos casos ele precisa ser sedado por conta do homem ter a uretra maior também passar o aparelho pela próstata causa um desconforto e uma dor maior do que na mulher que tem a uretra bem pequena existem exceções para alguns casos alguns hospitais tem procedimentos diferentes em alguns hospitais você vai perceber que tanto o homem quanto a mulher vão ser sedados para esse procedimento para causar um conforto maior mas também você vai verificar que pode acontecer do paciente sendo homem falar que não quer ser sedado é apenas anestesia local é muito raro de acontecer mas eu já vi acontecer então achei interessante também passar essa informação a informação Amém.